Oi, queris! Muitas pessoas que são da perfumaria, que amam perfumes, já sabem isso, mas outras ainda não. E eu me surpreendi esses dias com um professor que eu sigo no Instagram, que postou esse comentário que pra gente da perfumaria é tão comum e eu vi que as pessoas se admiraram muito porque não sabiam. Então vai ser o nosso splash de hoje, o significado de perfume. Perfume vem do latim perfumum, que significa através da fumaça, porque foi assim que os nossos antepassados conheceram a perfumaria, queimando madeiras. Eu acho tão fantástico isso, porque a gente às vezes não pensa muito quando compra um perfume e vê aquele frasco lindo, pronto, com aquela alquimia já feita, pensada, mas todo o trabalho que foi feito e também a gente tem que ser grato aos nossos antepassados que um dia pensaram nisso. Quem primeiro queimou as madeiras, quem primeiro esmagou as ervas, então vamos continuar cuidando e amando os nossos queridinhos. Perfumam através da fumaça. Hoje é através do ar, dos líquidos e às vezes da fumaça também. Adoro velas! Um beijo!